Emoção, magia e prazer, Sérgio Moreno tomou você. Emoção, magia e prazer, Sérgio Moreno tomou você. Olá São Paulo, olá meu querido Brasil, Varonil, a partir de agora está começando o programa Sérgio Moreno pela TV Triana Online. Bom, e para iniciar, para começar, eu vou chamar um cantor que já tem aí um trabalho, um bom tempo no segmento musical. Eu vou chamar, vamos receber com aquela salva de palmas, o meu amigo Bruno Domínguez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem vai tirar de mim, esta saudade, esta paixão, só vou te esquecer, depois que você matar meu coração. Quem vai tirar de mim, esta saudade, esta paixão, só vou te esquecer, depois que você matar meu coração. Depois que descobri, o quanto é bom amanhecer, no mesmo quarto com você, em meus braços dormidos. Quem vai tirar de mim, esta saudade, esta paixão, só vou te esquecer, depois que você matar meu coração. Quem vai tirar de mim, esta saudade, esta paixão, só vou te esquecer, depois que você matar meu coração. Quem vai tirar de mim, esta saudade, esta paixão, só vou te esquecer, depois que você matar meu coração. Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração. Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração. Eu me entreguei Sem pensar Me perdi Em teu olhar Sem medo eu fui te amar Meu coração Só quer Você Sem teu amor Nada sou Sempre quis Alguém pra mim Um verdadeiro amor O sonho ainda Não acabou Todo amor que eu sinto Está guardado em mim Estou sonhando O seu amor Te dei meu coração Juntos Juntos Eu vou Eu vou Te amar Todo amor O que eu sinto O que eu sinto Está guardado em mim Estou sonhando Estou sonhando Meu amor A distância A distância Nunca vai nos impedir Perdido em Seu olhar Eu te esperei Eu te esperei Eu te esperei De que sempre mais Acreditei No seu amor No seu amor Te dei meu coração Perdido em Perdido em teu olhar Foi num momento de fraqueza Que eu me entreguei E quando provei E quando provei Do seu beijo Eu me apaixonei Preciso conversar comigo E explicar O que aconteceu Eu não posso gostar De alguém Que nunca vai ser meu Essa história Eu já conheço É loucura Que não faz sentido Mas fazia Tanto tempo Que eu não me sentia vivo Vai Solta o coração E deixa ele voar Ninguém pode perder O direito de amar Pode ir Vai Solta o coração E deixa ele voar Eu sei que é perigoso Mas vou arriscar Roubar outro beijo Roubar outro beijo Roubar outro beijo Eu sei que é perigoso Eu sei que é perigoso É perigoso Eu sei que é perigoso Por que é perigoso E quando provei Do seu beijo Eu me apaixonei Preciso conversar comigo E explicar o que aconteceu Eu não posso gostar de alguém Que nunca vai ser meu Essa história eu já conheço É loucura que não faz sentido Mas fazia tanto tempo Que eu não me sentia vivo Vai, solta o coração e deixa ele voar Por mais que eu te ame eu devo te deixar Pode ir Vai, solta o coração e deixa ele voar Eu sei que é perigoso mas vou arriscar O último beijo Vai, solta o coração e deixa ele voar Eu sei que é perigoso mas vou arriscar Vou roubar outro beijo Ah, ah, ah Vou roubar outro beijo Foi no momento De fraqueza Que eu me entreguei Ah, ah, ah Bruno Domínguez Cadê aquela salva de palmas para esse cantor romântico? Essa música está tocando no seu programa, viu, Sérgio? Com certeza, estou tocando lá Segundas Através dessa do seu programa Que a música vazou para o lado norte lá É, graças a Deus A rádio está com uma audiência incrível Graças, né, a vocês aí Que gravam canções lindas Super românticas E a galera lá se liga, viu Nas atrações lá Na nova turma, né Nova geração aí De música popular brasileira Aô, Sérgio Dizer para você que tem uma música a mim Que está quase pronta já Essa música se chama Eu Estou Na Pista Uma música É uma rocha Eu vou começar em vesícula do arrocha agora um pouco Do piseiro E ela fala assim Eu estou na pista Essa menina, garota E não se te balançou a minha vida Eu estou na pista Essa menina, garota E não se te balançou a minha vida É boa essa canção aí Vai pegar, hein É bem para cima essa música É para a turma dançar É, a música tem que ter, né Aquele ritmo gostoso Para que a pessoa sinta aquela vontade De balançar o esqueleto Ô, Sérgio Moreno Sérgio Moreno TV Triana Online Levando mais alegria Entretenimento Emoção Bom, meu amigo Bruno Domingues Muito obrigado Dá para você ter comparecido aqui ao programa Saiu lá da cidade e do interior, né Tatuí Tatuí Agora eu vou fazer umas perguntas para você Diga É, a pessoa Quando ela é pessimista Ela só se queixa Só reclama da vida, né, Sérgio Quando ela é otimista Ela sonha Sonha E quando ela é realista Vive o sonho Trabalha Então você tem que ser otimista E realista, né Para concluir os seus sonhos Exatamente Estamos aí na lida aí Muito obrigado Agora suas redes sociais Muito obrigado Quem quiser contratar o Bruno Domingues, né O sonado mais apaixonado do Brasil É o DDD 15 9-9-6-8-6-8-6-4-7 DDD 15 9-9-6-8-6-8-6-4-7 E também tem o Instagram, Sérgio Posso passar o Instagram? Passa o Instagram Todas as redes sociais O Instagram é Chonado Brasil Tudo junto Chonado Brasil E também tem o canal do Youtube também Que é Chonado Oficial também Ela tem todos os meus shows As datas de show que estou fazendo no meio de março agora Março, abril, maio Graças a Deus Está indo embora Quem quiser acompanhar a gente lá E também agradecer a Clarice, né Roseli Roseli Roseli, Roseli, desculpa Dizendo que ela vai começar a pedir as minhas luzes na rádio também Ela vai, né Ela gosta muito do Ataíde, né E Alexandre Mas com certeza Ela ouviu você cantar agora E esse vozeirão que você tem Ela vai passar aqui Pedir as suas canções também Ela falou que gosta daquela Toneladas de paixão Toneladas, né Porque ela está apaixonada Ela gosta de tonelada Quando eu te vi Me apaixonei Aô, tchê tchê Ô, gente boa Aqui no programa do Sérgio Moreno, hein Valeu então Muito obrigado pela participação Valeu, Sérgio Deus te abençoe, viu Agradeço de coração A sua presença E todos que estão comigo Eu vou ajudar Vou tocar lá na Rádio Triana Tá bom? Gratidão a você E a todos vocês A sua esposa A toda a equipe Tá de parabéns, viu Tá chique demais Muito obrigado Fica com Deus Sucesso pra você, hein Estamos juntos e misturados Na TV Triana Online TV Triana Online Uma TV feita pra você E aí E aí E aí E aí E aí